Tem 21 processos, 48.500, 34.57, 2016-37. Homologação do montante de recursos a ser transferido da conta de desenvolvimento energético a Light Serviços de Eletricidade SA, em face do seu plano de operação para cobertura dos cursos com prestação de serviços, fornecimento de equipamentos e materiais na cidade do Rio de Janeiro, indispensáveis à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O diretor relatou, doutor Reif Barros. A Lei 12.035, de 2009, instituiu o ato olímpico no âmbito da administração pública federal com a finalidade de assegurar garantias à candidatura da cidade do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e de estabelecer regras especiais para sua realização. O capo do artigo 12, vai referido à lei, dispõe sobre a responsabilidade do governo federal na disponibilização de infraestrutura necessária para a realização dos Jogos, para dar cumprimento à responsabilidade assumida pelo governo federal. E, em complemento a atos anteriores, o Decreto 8.792, de 29 de junho de 2016, alterou o Decreto 7.891, de 2013, para incluir no rol de recursos que poderiam ser repassados na CDE para as concessionárias de distribuição, aqueles necessários para a cobertura dos custos com prestação de serviços de fornecimento de equipamentos e materiais na cidade do Rio de Janeiro, indispensáveis à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de 2016, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional, informados pela Autoridade Pública Olímpica. Assim, foi autorizada a transferência de recursos da CDE à concessionária de distribuição da Cidade de Rio de Janeiro, Light e Serviços de Eletricidade SA, para cobrir os custos com a operação dos seus sistemas em condições diferenciadas durante o período dos eventos olímpicos, atendendo a requisitos não exigidos usualmente para prestação de serviços. Segundo o ato normativo, cabe a ANEL homologar previamente o montante de recursos a ser transferido à concessionária, com base no inciso 5º do artigo 4A e fiscalizar sua aplicação posteriormente. O Ministério da Energia, por meio do ofício 169-2016, de 30 de junho de 2016, comunica ter efetuado a transferência de recursos para a conta CDE. Em 11 de julho de 2016, foi realizado o sorteio do processo de forma antecipada, sendo distribuída a minha relatoria. Em 22 de julho de 2016, por meio da correspondência D-22-16, a Light solicitou a homologação dos valores relativos aos custos incurridos e indispensáveis à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio 2016, na cidade de Rio de Janeiro. O valor total solicitado pela distribuidora foi de R$ 21.408.499,59, detalhados no anexo à correspondência. Na oportunidade, a concessionária apresentou o ofício do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, encaminhado ao Ministério da Energia, ratificando as ações empreendidas como necessárias para garantir a operação da concessionária responsável pelo fornecimento de energia aos eventos olímpicos. Além disso, foi citada a resolução da diretoria da APO, 08 de 2016, de 1º de julho de 2016, que reiterou ao MME as informações encaminhadas pelo ofício do Comitê. Após a avaliação das informações encaminhadas pela Light, em 8 de agosto de 2016, a SRD emitiu o ofício 032-327, por meio do qual foram apresentados questionamentos relativos às atividades e os custos discriminados pela concessionária. Por meio da correspondência D-026-2016, a Light respondeu às questões apontadas pela SRD. A concessionária confirmou parte das ações e valores inicialmente apresentados, mas retificou outras informações, reduzindo o montante solicitado para R$ 19 milhões. Em 1º de setembro de 2016, a SRD entrou em contato com a Light, por meio do correio eletrônico, para solicitar a discriminação dos custos e das formas de contratação dos profissionais que atuariam nos eventos olímpicos. A distribuidora respondeu à solicitação da superintendência em setembro de 2016. Em 26 de setembro de 2016, as superintendências SFF, SFE, SFG e SRD emitiram em conjunto uma nota técnica 165, mediante a qual apresentam análise acerca da solicitação da Light para a homologação dos custos incurridos, concluindo pela homologação do valor de R$ 10 milhões. Em 17 de outubro de 2016, a Light foi recebida em reunião, por minha assessoria e representantes das áreas envolvidas, na qual foram debatidas as diferenças entre os valores pleiteados e os reconhecidos na análise das superintendências. Conforme acertado na reunião de novembro, a Light apresentou o memorial, prestando informações complementares para subsidiar a análise desta relatoria. É o relatório. Procuradoria. Bom, aqui trata-se da homologação dos valores a serem repassados à Light em razão da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Não houve um pedido de parecer da Procuradoria, mas a questão aqui realmente é mais fática do que jurídica, razão pela qual a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria. A análise realizada pela superintendência teve como princípio a verificação se as atividades descritas na solicitação da Light são compatíveis com os requisitos estabelecidos pelo Comitê Olímpico e Internacional e se essas atividades tratam efetivamente de prestação de serviços e fornecimento de equipamentos e materiais de forma diferenciada, ou seja, focada no atendimento às necessidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e distinta da prestação regular de serviços de distribuição. Conforme mencionado no relatório anexo, a correspondência Light D2616 apresenta a versão revisada do detalhamento dos valores pleiteados para a cobertura dos custos incorridos. As superintendências resumiram os custos apresentados pela concessionária e também fizeram a distinção entre os custos referentes ao serviço de distribuição e o serviço de geração, conforme consta nas tabelas 1 e 2. Então, na tabela 1, é o detalhamento dos custos pleiteados pela Light, que corresponde a um valor total da ordem de R$ 19 milhões. Isso consiste de manutenção preventiva dos ativos prioritários, fornecer pessoal adicional para os jogos, treinamento e preparação do pessoal, centro e controle operacional dedicado a jogos, veículos, materiais e equipamentos sobressalentes, operadores de insubstiações, segurança patrimonial das relações prioritárias e segurança cibernética. E na tabela 2, a distinção entre os custos da concessionária e distribuição de geração. Então, nós temos um custo de distribuição da Light e César, da ordem de R$ 18 milhões, Light e Energia de R$ 300 mil, e PCH para Carambi, R$ 30 mil, dá um total de R$ 19.168.539. Esclarece para o alinhamento que o detalhamento da análise consta na nota técnica emitida pelas áreas, motivo pelo qual, neste volto, abordarei somente os pontos de controvérsia entre o pedido da Light e a avaliação das superintendências. As superintendências confirmaram que os dispensos solicitados tratam de atividades relacionadas com o requisito semanal pelo COE, portanto, não existe dúvida. Todavia, a homologação também compreende, além da contabilidade, compatibilidade com as exigências da organização dos jogos, a análise da natureza das atividades e a real necessidade de as ações propostas e os custos envolvidos. Conforme o discriminado na tabela 2, parte dos custos incorridos, cuja cobertura pela CDF foi preteada pela Light, se refere à atividade de geração. Na avaliação da superintendência, art. 4A, do Decreto nº 7.891, de 2013, alterado pelo Decreto nº 8.792, de 2016, restringe-se à concessionária distribuição, assim sendo o custo orçado pela Light, referente à distribuição de geração no valor de R$ 331 mil, foi desconsiderado para fim de homologação pela ANEL. Essa situação de não cobertura dos custos relacionados à atividade de geração foi explicada à Light na reunião realizada em 17 de outubro de 2016. No memorial complementar apresentado pela concessionária, a Light manifestou concordância com o entendimento da superintendência, o que reduz em seu pleito para R$ 18 milhões. Quanto às ações para a operação do sistema de distribuição, as áreas adotaram como princípio, com o que concordo, que os custos a serem cobertos pela CDF devem ser apenas aqueles realmente indispensáveis e também extraordinários e exclusivos para os jogos, não devendo contemplar custos já previstos na prestação de serviços, que já são suportados pelas tarifas de energia e que devem ser gerenciados pela empresa em busca de atendimento às características do seu mercado. Tendo como referência esses princípios, a superintendência concluíram que grande parte das ações elencadas é indispensável e caracteriza cumprimento de exigência acima dos padrões habituais de prestação de serviços de pela ANEL, além de possuírem caráter extraordinário e exclusivo. No entanto, houve ressalva às atividades de manutenção preventiva dos ativos, valor mencionado na primeira linha da tabela 1. tais como poda de árvores, trocas de equipamentos e plano de proteção. Foi avaliado pela superintendência que tais atividades seriam ações habituais para a prestação de serviços, além de que já são custeadas pela tarifa. Assim, foi concluído que o custo de R$ 1,4 milhões relativo a essas atividades não deveria ser suportado pelo recurso da CDF. Sobre esse ponto, a Light explicou que somente pleiteou a homologação dos custos relacionados à manutenção preventiva dos que foram adicionados, explicando que em linha geral se que em razão das exigências da autoridade olímpica foram antecipados ciclos de manutenção na rede de alta tensão, aumentando o número total de manutenção até o fim da vida útil do equipamento ou o fim da concessão. Quanto à rede de média tensão, a concessionária buscou demonstrar que houve aumento no volume de atividade realizada em relação a períodos anteriores e que os investimentos antecipados não foram necessariamente realizados em áreas estratégicas para a concessão. Em análise dessa questão, concorda-se que, na opinião das áreas que a antecipação de serviços de manutenção, ainda que demonstrada pela Light, não se distingue da atividade regular do serviço de distribuição. Além disso, os benefícios de tais ações permanecem na concessão após a realização dos jogos, na forma de redução de interrupção, redução de gastos com manutenção corretiva e redução de compensações por violação dos indicadores de continuidade. Sendo assim que pese reconhecer certa restrição para a escolha do local dos investimentos realizados, bem como para a escolha do momento ideal de realizar algumas ações de manutenção, entendo razoável seguir a recomendação das áreas, mantendo a glosa dos custos atrelados à manutenção preventiva. A respeito dos custos relacionados à mão de obra, as superintendentes entenderam que os funcionários próprios e aqueles terceiros de jato que já prestavam serviço à empresa têm seus custos suportados pelas tarifas. Portanto, entende-se que a parcela referente à essa mão de obra regular não foi reconhecida no montante a ser homologada pela ANEL. Todavia, foi reconhecido que, devido às exigências do COE, essa força de trabalho teve que atuar em regime excepcional, gerando custos adicionados à jornada habitual já suportada pelas tarifas. Assim, entende-se que o pagamento de horas extras e sobreavisa a todos os funcionários, inclusive aquele do corpo regular, deve ser coberto pelo recurso da CDE. Da mesma forma, foi reconhecido pela superintendência o custo dos funcionários adicionais disponibilizados no âmbito dos contratos existentes ou por meio de novos contratos, tanto na jornada regular quanto na parcela referente à horas extras e sobreaviso. De fato, essa força de trabalho foi contratada devido a eventos olímpicos e paralímpicos para atuar exclusivamente no período de sua realização. A tabela 3 apresenta a abertura dos custos com mão de obra. Então, basicamente, nós temos custos com mão de obra própria, custos com mão de obra de terceiro. E no caso do custo de mão de obra de terceiro quanto próprio, o que se analisou foi se houve um excedente de uma atividade, de uma jornada de trabalho normal. Aquilo que foi considerado excedente, tanto por terceiro quanto por equipe própria, isso foi considerado. Nota-se que o custo da mão de obra para a execução das atividades relativas às exigências do COE atinge 15 milhões, sendo dos quais 10 milhões se refere à força de trabalho regular da LITE, como funcionário próprio e terceirizado, e 5 milhões se refere à força de trabalho adicional. Do total referente à força de trabalho regular, as surpreendências apuraram que 7 milhões dizem respeito à jornada regular, ou seja, não foram custos com hora extras ou sobreaviso. Retirando desse valor 136 mil, relativo à mão de obra das ações de geração, os quais, constante a que discutido anteriormente, já serão excluídos do montante a ser homologados, chega-se a um custo da ordem de 7 milhões, relativo à jornada regular da força de trabalho da distribuidora, que foi dedicada à atividade relativa às exigências do COE. Conforme a recomendação da superintendência, esse custo não deve ser homologado para fim de cobertura pela CDE, dado que o valor já está coberto pelas tarifas. A respeito dessa glosa LITE, argumento que as exigências do Comitê Rio 2016 poderiam ser atendidas com base em diferentes estratégias. A estratégia que asseguraria o reconhecimento integral dos custos extraordinários seria a contratação integral de toda a força de trabalho necessária de forma adicional, por meio de contratos exclusivos, preservando assim a força de trabalho normal própria e terceirizada para as atividades regulares de concessão. Entretanto, explica LITE, tal estratégia não foi julgada adequada por ser menos eficaz e virtualmente inviável diante da disponibilidade de tempo para a contratação e treinamento prévio das equipes. Assim, foi feita uma opção de utilizar a mão de obra própria ou terceirizada existente, alocando para as atividades profissionais mais experientes e preparadas, assegurando uma segurança maior nas operações envolvendo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na reunião realizada em outubro, foi explicada a LITE que a ANEL compreende o desafio que foi assumido pela empresa para atender a exigência realizada pelo Comitê Rio 2016, mas que a mensuração dos custos excepcionais para LITE decorrente de deslocamento temporário desses profissionais do quadro regular é de difícil avaliação. Evidentemente, é possível que com o deslocamento temporário desses profissionais algumas atividades da concessão foram aprazadas ou prejudicadas e precisarão ser recuperadas posteriormente do mesmo tempo com o esforço adicional. Mas também é possível que a ausência tenha sido coberta com ganho de eficiência nas respectivas áreas onde eles trabalhavam sem pactar em custos excepcionais para a concessionária. Se a ANEL aplicar automaticamente o custo com pagamento de salário desses profissionais durante o período de trabalho para os jogos para fim de homologação de transferência de recursos da CDE, como sugere a LITE, está-se interferindo que o efeito da ausência temporária de um profissional custou para a concessionária exatamente o valor do seu salário, o que nem sempre é verdade. Uma vez que não houve prévia aprovação do reconhecimento desses custos, o deslocamento de parte de mão de obra regular para atendimento aos jogos só poderia ser reconhecido se houvesse como comprovar e valorar em dinheiro o impacto da ausência desses profissionais nas atividades regulárias da concessão. Do contrário, a ANEL estaria em risco de homologar custos para a cobertura da CDE, já coberto pela tarifa, que implicaria na necessidade de glosa desses custos do processo tarifário. No memorial complementar apresentado pela LITE, a concessionária até apresenta registro de frequência dos profissionais próprios deslocados para atividades pelo Comitê Rio 2016. E argumenta que os empregados terceirizados permanentes segundo o contrato seriam acionados somente por atividade, sendo possível auditar quais atividades foram para atendimento regular e quais atividades para atendimento aos jogos. Em análise, os documentos apresentados avalia-se que a concessionária não teve sucesso em valorar o custo da ausência dos profissionais próprios em horário normal das atividades regulares. Igualmente, sobre os funcionários terceirizados, regularmente contratados em horário normal, com os documentos apresentados, não é possível concluir que houve real aumento dos custos totais incorridos com os contratos ou a simples priorização do desfaço de equipe pela operação do sistema. Seria necessário, portanto, a demonstração do aumento do dispêndio com esses contratos durante o período de realização dos jogos. para minimamente apurar se houve custo adicional não coberto pelas tarifas, o que não foi verificado na documentação apresentada. Sendo assim, acompanha a recomendação da superintendência, mantendo a glosa efetuada nos valores referentes à mão de obra. Tendo como referência o que foi exposto anteriormente, propõe-se manter o valor recomendado pela superintendência e homologar pela transferência da CDR a light o valor de 10 milhões de reais, conforme a sua resolvida na tabela 4. Então, na tabela 4 tem os valores homologados pela agência, pela SRD, onde o valor original foi 19 milhões e com as reduções e com as glosas nós chegamos ao valor a ser homologado da ordem de 10 milhões. Cumpre registrar que conforme informado pelo Ministério da Energia através do ofício 169 de 30 de junho de 2016 já há disponibilidade financeira na CDR para transferência à light dos recursos ora tratado. Essa auto-sahinda que a homologação do orçamento não desobriga a distribuidora de comprovar a efetiva aplicação dos recursos recebidos. Posteriormente, haverá fiscalização contábil a ser realizada pela ANEL de modo que o resultado dessa fiscalização será a definição do efetivo custo para o CDR que o CDR deverá cobrir constante o processo fiscalizatório ora proposto. Diante do exposto que consta o processo 48.500.0034 5.7 barra 2016 dígito 37 por emitir resolução homologatória na forma da minuta em anexo com vista a homologar o montante de recursos a ser transferido da CDR para a light para a cobertura dos custos relativo ao plano de operação para os Jogos Olímpicos e para Olímpicos e Rio 2016 no valor de 10.376.344 e rádio 57 centavos. É o voto. em discussão é que só vale um registro que realmente esse foi um um assunto bem complexo digamos assim de ser tratado dado uma governança muito confusa que foi estabelecida na forma de viabilizar essas instalações realmente a equipe da ANEL que esteve à frente desse assunto continua fez um trabalho muito importante no sentido de dar agilidade que o caso requeria com a segurança também que precisava em função da decisão que foi tomada pelo governo de usar recurso público via CDR para custear parte desse valor então toda a equipe esteve envolvida especialmente a SRD que esteve mais à frente disso fez um trabalho digno de registro em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a ditadura decidiu por homologar o montante de recurso a ser transferido da CDE para a Light para cobertura dos custos relativo ao plano de operação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 no valor total de 10 milhões 376 mil 344 do reais beros muito Obrigado.